Olá, meus amores! Hoje eu decidi brincar e aí resolvi chamar vocês para brincar comigo. Vamos pintar uma tela no passo a passo? Hoje eu vou mostrar para vocês quais materiais que eu vou usar, tá bom? Eu tenho aqui uma tela painel vazada, né? Ela é o modelo seta que fala, né? Ela é vazada. E eu resolvi brincar com esta tela. Vamos ver o que nós vamos fazer juntos, tá bom? Então, olha, eu vou usar uma tela vazada. O que eu fiz aqui? Eu passei um risco, olha, tá vendo? Nesse pedaço. Por quê? Eu pretendo colocar aqui uma fita adesiva, né? Para fazer um formato diferente. Do outro lado também. Passei um risco e vou colocar aqui a fita adesiva, porque nesse pedaço aqui eu vou colocar massa acrílica. Vamos brincar com massa e tinta. Vocês querem brincar comigo? Então tá, materiais. A tela, né? Qualquer tela que vocês tiverem, tá bom? Eu estou usando esta aqui porque já faz um tempo que eu tenho ela e eu resolvi brincar com ela hoje. Nós vamos usar a pasta para modelagem, tá? Isso aqui, ela é própria para a tela, né? Então eu quero colocar textura nessa tela. Eu não sei o que vai sair. Vamos fazer junto, tá bom? Então, massa acrílica, vamos usar espátula, tá? Para poder aplicar a massa acrílica. Vamos usar pincéis macios e largos para passar a tinta. Como vamos usar tinta acrílica, ela é solúvel em água. Então a gente pode usar esses pincéis largos aqui, ó, macios, tá bom? Nós vamos usar essas tintas, ó. É tinta acrílica, tá? Ela é própria para a tela, solúvel em água, tá? Não é tinta óleo, não. É tinta acrílica. Ela é fácil de secagem, ela é rápida para secar, é muito gostoso. Nós vamos fazer uma brincadeira, uma tela abstrata, tá bom? Eu quero que vocês compartilhem comigo, façam comigo. É tão gostoso brincar, gente, né? De pintar, de colocar tinta, por a nossa emoção, o que a nossa mente quer transmitir. Vamos tentar, né? Eu tô usando também, gente, aqui, ó, isso aqui é MDF. Sabe essas pecinhas de MDF que vende nas casas de artesanato, nas lojas que vende em tinta? A tinta vem dessas pecinhas. Elas vêm em... Ela vem crua, né? E eu, as minhas aqui, eu tingi com tinta preta. Eu não sei, eu gostei desse preto. Aí eu fiz dois, ó, com preto. E eu pretendo, não sei, colocar ele aqui. Não sei ainda o que vai sair. Vamos fazer arte juntos. Se eu errar, nós vamos errar juntos, tá bom? Mas eu quero mostrar tudo pra vocês. Vou usar a fita adesiva, né? Como eu falei que vou fazer aqui, onde eu coloquei, certo? Vou usar um pincel largo, bem largo, pra fazer a textura aqui. Onde nós vamos colocar a massa, vamos fazer a textura com o pincel largo, tá bom? Vocês podem usar também um pente de dentes largos, tá? Ó, eu tô usando aqui esse pedacinho de plástico aqui, ó, que tem dentinhos. Onde a gente vai fazer, assim, ó, fazendo marcas na tinta acrílica, tá? Então, tudo que vocês tiverem, que vocês quiserem usar, é bacana. Olha aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é aquele negócio de maquininha de cortar cabelo, né? Que tem esses pentezinhos assim, né? Então, eu peguei ali, ó, e eu vou usar também pra texturizar a minha massa quando eu aplicar. Podem usar também, ó, pedacinhos de esponja, tá vendo? Essa aqui, ó, é uma esponja bem, é... Uma esponja bem gostosinha e ela tem uns buraquinhos bem pequenininhos. Essas esponjas de lava-louça, sabe? Porque aí você pode, quando coloca a massa, vir texturizando da forma que você quiser. Então, procurem aí na sua casa o material que vocês têm, o que vocês gostem, porque tudo a gente pode utilizar pra fazer arte. Esse aqui, eu vou fazer passo a passo com vocês. Crianças, eu não sei ainda o que vai sair. Nós vamos fazer junto. Vamos vendo, vamos colocando, vamos criando. E a criatividade é isso, né? A tela abstrata é isso. É você botar a sua criatividade, a sua magia, brincar. Vamos brincar, sem medo, né? Vocês querem tentar comigo? Se vocês quiserem, a gente pode tentar aqui juntinhos, fazer alguma coisa. E o que vocês fizerem aí, posta pra mim ver, tá bom? Coloca nos comentários. E a gente vai aprendendo a brincar juntos, tá bom? Mais uma vez, a bruxinha aqui questiona. Vamos brincar juntos hoje? Beijo, amores!